Quem lembra da Marli? Olha só, ela aparecendo de novo no canal. A Marli recebeu muitas bênçãos através dos seguidores do canal Nordeste é Vida, né? E nós, como uma ponte, ela ganha a casa, ganha o poço artesiano e uma casa toda mobiliada. A mulher que morava em cima da serra, na ponta da serra, sozinha, hoje vive uma vida totalmente mudada, através dos seguidores do canal Nordeste é Vida. E quem disse que as bênçãos pararam por aqui? No vídeo de hoje você vai ver o que aconteceu com Marli de lá para cá. Várias mudanças aconteceram na vida da Marli na casa, através dos seguidores. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Eu sei gente, que a gente está devendo, viu? A gente fica devendo, sempre é uma visita, né? Vocês estão vendo aí. E quem está do nosso lado é a Marli. E eu sou cobrado, Marli. Sou cobrado. Mas isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque a gente reconhece que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela plataforma. Verdade. E a gente tem que mostrar, não só no momento de dificuldade. É, perfeitamente. Temos que mostrar também, né? E principalmente, eu acho que, Marli, não assim, cada história tem sua particularidade. Cada história tem sua particularidade. Mas tem pessoas que a gente precisa manter sempre o contato, né? Porque cria-se aquele vínculo, né? E se vocês percebem, a gente tem vindo menos, né? Mas por que a gente tem vindo menos? Porque a gente entendemos que as outras famílias precisam hoje mais do que a Marli. Verdade. A Marli hoje, graças a Deus, tá na sua casinha. Gente, que história. Gente, você que tá novo no canal, né? E que não conhece a Marli. Marli, nós conhecemos a Marli numa casinha de taipa. Perdeu seu filho. Na época, era há cinco meses, se eu não me engano. Se não me falo a memória. Era há cinco meses. E foi pedido sua casa. E aí, Marli não viu. Assim, olhou pra um lado, olhou pro outro. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Que eu ainda tinha uma casa, né? E ela via naquele momento as aflições do passado por ter perdido o seu menino. E aí também é pedido sua casa. E aí ela, naquele momento, era como eu vejo hoje, ela se sentia. Eu não tenho mais nada. Até a casinha que eu morava, eu não tenho mais. Me pediram, eu tenho prazo. E a gente entra assim aí, por Deus assim, ela lembra do canal. Que ouviu falar de um casal que ajudava aqui. Olha só, gente. E hoje a gente tá sentado aqui, contemplando com cada um de vocês. Com cada um de vocês. Como está Marli hoje. Gente, tem novidade. Olha só. É por isso que eu falo. Cada história tem sua particularidade. E o que é que eu falo? Pra trazer uma reflexão pra vocês. Bem simplesinha. A Zefa. A Zefinha, né? Ela era pra ser... É uma das personagens mais ajudada. Por questões de pessoas assistirem. A plataforma recomendou pra milhões de pessoas. Pra milhões, cara. Não é o caso da Marli. E aí, por algum motivo ou outro, as pessoas assistem, mas não contribuem. Não contribuem porque enxerga toda uma situação. Eu até falo isso com a família da Zefinha. Rapaz, se a Zefinha fosse um pouco assim, tivesse um pouquinho mais de mentalidade e tal, entendeu? Toda uma situação, acho que vocês entendem, né? Com certeza, a gente fazia muito mais. Ela tinha recebido muito mais coisas, né? Mas por muitas situações, deixa de ganhar coisas porque, às vezes, por questões, né? Que o doador fala, não, não dá pra mim contribuir aqui. No caso da Marli, são situações diferentes, né? E hoje a gente vê que a Marli, quando nós colocamos a matéria, todos os dias ela aprova, gente. A comunidade abraça. Ela plantou uma semente muito bonita lá atrás. E a comunidade toda ajudou. Não pagou praticamente nada dessa obra, gente. Nada, não. Praticamente. Praticamente não pagamos nada, né, Marli? De mão de obra. Porque a Marli, ela... Eu não sei, gente. É uma pessoa especial. Uma pessoa especial. A gente... Temos que chegar aqui e contemplar com vocês. Até as pessoas que não conhecem a Marli, porque entrou muita gente, né? A gente fazer esses bolsos da história. Pra vocês conhecerem um pouquinho da Marli. Uma mulher guerreira. Quem acompanha a Vaninha aí, gente? Olha só, achei um caso parecido com o seu, realmente. Viu? Foi. É, eu tava conversando, mas a... A mãe especial. Aí ela falou... Nossa, Marli. O caso da Vaninha... Ele não é parecido com o seu. Porque ela tem três filhos. Isso mesmo. Aí eu falei pra ela, eu falei, é, filha. Hoje a Vaninha tá contando a história dela. Tô muito feliz por ela ter encontrado o Edivan. Né, pra ajudar ela. Porque eu creio que se não fosse ele, ficava mais difícil, né? Porque não tinha como chegar até a ela. Isso mesmo. E, muitas das vezes, é eu, é ela, é qualquer pessoa. Chega e conta uma história pra alguém. Ali morre. Né? Ali morre. Porque aquela pessoa, tanto faz você contar, como não contar. E contando pras pessoas adequadas, aquelas pessoas vão buscar. Né? No caso, você foi buscar. E graças a Deus, hoje eu creio que, se Deus quiser, ela vai conseguir o canto dela. Então, o meu caso... É, eu falei pra ela, pra irmã Sola, de golfinha. Ela vai assistir o vídeo, ela vai ver, ela vai ver o que eu respondi pra ela. O meu caso hoje não é igual o dela. Mas já fui. Porque quando eu contei a minha história, eu tinha perdido meu filho. A casa tinha sido perdida. Mas de quando eu comecei, mas meu pai, a minha história não foi diferente pra dela. Trabalhando. Trabalhando. Depois, me juntei, tive meus três filhos e criei um alugado. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque aqui é lição de vida. Pra vocês dar valor o que vocês têm hoje. Então, por isso que eu peço que vocês escutem cada palavra da Marli. Exemplos de vida. Situações que a gente se colocamos no lugar. Tá certo? É que meus filhos não é alugado. A gente fazia empeleita. Eu vi o vídeo dela, ela quebra milho. Só quente. Aquilo ali pra mim não é novidade. Porque aquilo ali eu passei desde a idade dos meus nove anos. Meu pai fazia empeleita. Trabalhava alugado. A gente limpava o palmo na terra seca. Meu pai fazia empeleita pra gente limpar o chamepe. Terra seca. E o dono da chegava e dizia, limpa direito. E você tem que limpar. Ou você limpava e você não conseguia ganhar o seu dia. Então, depois que eu ganhei meus filhos, a gente fazia empeleita pra quebrar milho. A gente trabalhava dentro de um mar tão alto que você ficava só com a pontinha da cabeça de falbonel de fora. E naquele tempo nenhum chapéu não tinha direito pra usar. Aqueles esquinhos de agulha ficavam tudo no cabelo. Depois você ia tirar tudo. Pra quê? Pra poder eu comprar o arroz. pra poder ir de casa pra criar meus filhos. Morei muito nas casas dos outros. Que nem no início dos vídeos eu falei pra vocês que do início eu criava meus filhos nas casas dos outros. Hoje eu tava aqui. Amanhã eu não sabia onde tava. Tava dormindo ali à noite. Tava acordar e ficava pensando, imaginando outro dia pra onde eu ia. E eles foram criados assim, nas casas dos outros. Então, água, hoje tem. Graças a Deus, hoje tem. Porque você chegou aqui e não tinha. Nem água tinha. É prova que não tinha, né? Não tinha. Então, tinha um barreiro, né? Que nem tem um barreirinho ali. Hoje, que nem ela disse assim, ela disse, nossa, Marlene. Ela pega água lá no canto, a água nem é tão limpa. Eu falei, sim. Hoje eu não vou pegar no barreiro vizinho ali, porque tem o poço. Olha, quantas... Porque se eu não tivesse o poço, eu estaria carregando água de lá. De longe. Pra cá. Isso mesmo. Me socorreu foi o poço do meu primo aqui, que já faleceu também, que eu fiquei um tempo pegando água lá. Mas se não fosse o poço, eu tinha que pegar lá. E quando você casa lá? Nossa, é. Eu não tinha uma cisterna pra colocar água. Eu não tinha uma caixa pra colocar água. E eu ia pegar água ali. Então, a história da Vaninha, hoje, se torna mais difícil pra ela, porque hoje ela tem três crianças pequenas. Mas a minha história não foi diferente da dela. Eu disse, é esse serrota aí atrás, que o fecho não acarou umas costas. Pra dar de comer os bichinhos lá embaixo, pra não passar fome. Medim ponto. O pai do meu filho não tava em casa, tava viajando. Eu puxava oito, dez tambor d'água na boca de uma cacima, de cima da parede, porque não tinha nenhuma carretilha pra puxar. Pra encher banho em casa. Da cacima dos outros. Encher banheiro, lavar roupa, pra beber, né? E levar pros bichos na roça, que tinha que levar. Quando eu vinha chegando na roça, era mais tarde que isso. Trazia as ovelhinhas que eu levava pra lá pra dar comida. Trazia pra casa. Mas a minha vida não foi fácil. Mas eu não desisti. Tinha meu filho, graças a Deus. Eu ficava feliz, Edivan. E o pessoal que estão assistindo. Quando uma pessoa chegava e dizia, Marli, tu quer ir amanhã ganhar um dia de serviço, limpar no mato? Eu digo, vou. Eu ficava feliz quando eu ia. Porque eu sabia que eu trabalhava, mas eu ia receber. Isso mesmo. Pra trazer pra dentro de casa, pra meus filhos que eram pequenos. Trabalhava na casa de uma senhora, eu ganhava 20 reais. Era o que ela me pagava. Pra varrer terreiro, eu ia pra casa. Toda semana eu tava lá. E achava bom. E eu achava bom, porque era o que eu tinha. Tinha meu Bolsa Família e tenho hoje. Mas eu nunca me escurei só nele. Isso mesmo. Sempre que aparecia uma oportunidade, eu tava lá. Hoje, não é diferente. Não é, eu sei disso. Eu tenho meu Bolsa Família hoje. Hoje eu não tenho meus três filhos dentro de casa. Um não está mais entre nós. Um mora longe, a outra mora em flores. Ela tem a família dela, tem os filhos dela. E eu fico aqui. Mas nem por isso eu deixo de trabalhar. E é desse jeito. Eu tava ali escolhendo um meio pra guardar pra plantar o ano que vem. Se eu tiver viva daqui pra lá, plantar, né? Eu quebro vassoura, eu vendo. Eu faço meu faxina na casa do senhor lá. Eu falo o terreiro, faço faxina pra ganhar o meu real. Por quê? Porque eu não preciso do dinheiro. Não só é pra fazer a feira. Eu preciso do dinheiro pra pagar uma internet. Eu preciso do dinheiro pra pagar uma energia. Eu pago carteira de sinicato. Eu pago carteira da COPE. Eu preciso de ir pra médico. Pra ir pra médico eu tenho que ter dinheiro pra pagar transporte. Eu preciso de lanche. Muitas das vezes eu não tava pra esperar com o exame do SUS. Eu tenho que fazer particular. E eu tenho que ter. Isso mesmo. E se você não tem que lhe dê? Você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Mas eu sou feliz mesmo assim. Cara, meu. Porque eu agradeço a Deus. Olha só. Eu agradeço a Deus todos os dias. Por eu poder estar em pé. Porque quando você tá de pé. Você consegue. Deus mostra o meio. E ele você consegue. Trabalhar e conseguir seus objetivos. Agora quando você passa. A tá em cima de uma cama dependendo dos outros. Tudo é mais difícil. E você acredita que quando você é grato por tudo que Deus faz por você. Nunca lhe falta. Porque sempre que você tá precisando de alguma coisa. Deus mostra um meio. Você para e pensa. Mas rapaz. Hoje eu tô precisando disso. E agora? Deus vai te mostrar. Ele bota na tua frente. Mas tu tem que buscar. Isso mesmo. Porque muitas das vezes. As coisas elas não caem do céu já prontas não. Elas não caem prontas. Deus dá oportunidade. Deus dá saúde a você. Dá decidimento. Inteligência. Sabedoria. Pra você ir buscar. Tô todo arrupiado viu. Porque se você não vai buscar. Não vem até você. Olha esse café tá aqui ó. Foi Deus que preparou pra nós. Isso mesmo. Mas se eu não vou buscar. Ele não vem. Você vê né. Meu Deus do céu. Você vê que a Marlene conta a história dela. E só vem uma frase na minha cabeça. Colhemos o que plantamos. Porque você vê essa luta né. Tanto da Vaninha. Essa luta da Marlene. Tanta luta gente. Que vocês vêem. Mas ela bate. No colhemos. Vamos colher aquilo que plantamos. Porque. Essa. 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 Quando ela se resume nisso. Ela tá malabuta. Ela não se reclamar. Ela vai atrás. Ela sofreu. Mas ela. 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 Não desiste. Então o que acontece. Colhemos o que plantamos. Muitas das vezes. Quantas das vezes. Você. Na sua luta. Você não se sentiu sozinha. E pensando que muitas das vezes. Nem Deus nos enxergava. Sim. Quantas das vezes. Não passa isso pela nossa cabeça. E aonde. Pelas minhas experiências de vida. E também a dela. Que é muito culta. Não precisa. Muitas das vezes. A pessoa ter. É. 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 A pessoa. Muitas das vezes. Somos cultos. Pelas nossas histórias. As nossas experiências. E o que é que a minha experiência diz hoje. Que por muitas das vezes. Naqueles dias mais tristes da sua vida. Que você está. Poxa vida. Eu estou com esse sol quente. Eu sou uma mulher sem CPF. É. Mas você poderia ter certeza. Que. Muita gente. Que passava. E via. Sabe. Muita gente. Que passava ali na roça. E você. Muitas das vezes. Nem imaginava. Que aquelas pessoas. Enxergava. Olhava para você. Mas aquelas pessoas. Elas. Sempre estavam ali. Né. Caracas. Que mulher guerreira. E isso gente. São sementes plantadas. Posso ter certeza disso. Passar um senhor. Caracas. Que mulher trabalhadora. Que família trabalhadora. Né. E isso. Ela corre. Ela corre. Se corre. Né. Diga isso aí. Ela se corre. Né. Então colhemos aquilo que plantamos. Né. Você nasceu luta. Pensando que. Muitas das vezes. Ninguém enxergava. E nem Deus enxergava. É. A ideia. Chega um momento. Mas chega um momento. Edivan. E o pessoal está assistindo. Chega um momento. Que aí a ficha cai. Aí você vai pensar. Diz. Nossa. A gente bebe só. É por isso que eu sempre falo. Eu sempre falei. Sempre falo. Eu não me vejo só. Não. Não me vejo só. Porque. Quando a gente vê. Os acontecimentos. Quando a gente vê acontecer. As coisas. Tanto faz. As coisas tristes. Como as coisas boas. Em nossas vidas. Aí a gente passa a enxergar. Que Deus. Ele está sempre do nosso lado. Isso mesmo. Porque quando a gente cai. Só ele levanta. Só ele. Eu estava conversando. Mais uma. Mais a. O nome dela. Eu me esqueci. A Cida. Ontem. Você bastava com ela. Conversando com ela. Ela falando comigo. E a gente conversou. Depois eu falando. E a FEM é meu filho. Ela mandou as fotos da família dela. Para mim. Eu mandei a foto dos meus filhos. Nossa. Maravilha. Você fica tão lindo. Principalmente esse que se foi. Aí eu conversando com ela. E eu falando para ela. Eu disse. É minha amiga. Não é fácil. É muito difícil. A gente. Quando perde um filho. É uma dor tremenda. Ela disse. Eu não tenho palavra para te falar. Eu posso. Te dar uma palavra de apoio. Mas só quem tem conforto é Deus. E é verdade. É isso mesmo. Um chega a dar um abraço. Outro chega a dizer. Eu sinto muito. Outro chega a dizer. Eu imagino o que você está passando. Imagina. Mas só quem sabe a dor é quem passa. E só tem ele para conformar a gente. Então mesmo assim. É quando a gente está feliz. É que a gente tem que agradecer. E ser grato a ele. Porque a gente sabe que ele está ali. Porque é ele que prepara tudo no tempo certo. Verdade. E a gente tem que ser grato. Você falando da mulher sem CPF. Eu fiquei lembrando de você. Eu sempre lembro. Eu sempre, sempre lembro. Sempre, sempre lembro. Que você queria desistir. Porque chega um momento que a gente fica chateado. Entendeu? Chega um momento que a gente fica chateado. Chega um momento que a gente acha que não é ninguém. Chega um momento que você acha que. Milhões de pessoas estão ali vendo. Mas um só não lhe vê para você. Faz falta. Mas. Deus ele é tão bom. Deus ele é tão maravilhoso. Aonde tem um que não enxerga. Tem milhares. Verdade. E foi o que eu lhe falei. Não desista. A gente não pode desistir. É preciso persistir. Isso mesmo. Porque provas piores eu passei. Verdade. E eu não desisti. Amém. Eu estou aqui. Amém. E olha. Olha Marinho. Cara eu tenho um orgulho. Muito grande. O telespectador tem. Eu falo em nome. Dos seguidores. Eu e a pessoa tem muito orgulho. De ter conhecido você. Amém. Orgulho dos seguidores. Por ter feito tantas coisas. Na sua vida. E você. De forma sábia. Agradeceu trabalhando. E não para de trabalhar. Então. Para ser sincero. Eu queria que todas as personagens futuras. Assistissem esse vídeo. Porque a gente incentivamos. A gente incentivamos. Que a pessoa que receba. Faça que nem você fez. É. Você não. Deixou de trabalhar. Nem. Um dia da sua vida. Não. Eu fico aqui. Elevando a hora que eu olho aqui. Eu chego ali. Eu fico olhando. Aí a noite eu estou aqui. Eu deito ali. Eu digo meu Deus. Eu nem acredito. Que essa casa está inteira. E eu nem acredito. A quantidade. De passo. Que eu dei aqui. Ele bate de novo. Muito passo. A quantidade de passo. Para chegar a ficar. A esse ponto aqui. E até pintar uma janela. Verdade. Viu? Um menino do céu. É muito passo. É muito passo. Olha só. Simples. Depois. Elevando. Você para. E você vai pensar. É porque é assim. Na hora que você. Eu penso assim. Na hora que você precisa. Você pega com os braços. Você não sente dor. Tudo passa. É verdade. Porque você quer ver. O negócio ir. Andar. É. Até você ver chegar o fim. E foi o que aconteceu aqui. Meu Deus. Vamos mostrar. Tem um negócio bonito ali. Tem um negócio bonito ali. Sim. E quem foi que doou? Aquele negócio bonito. Pode falar não. Não. Não pode falar não. É mais aquele caba lá. Que manda mensagem meu. Que ele manda mensagem lá no outro celular. Eu nunca respondo. Sim. Meu Deus do céu. É aquele caba lá. Sim. Ele fez tudinho. Foi. Ele é uma bênção. Graças a Deus. Olha só. Meu Deus. Muito obrigado. Meu irmão. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Grandemente sua vida. Olha só. Como essa mulher conquistou. Ah. Que tempo que nós vêm aqui. Gente. Mas a Álva não parou. Olha só. Não. Não parou. Não parou. É. 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 Ela falou assim. Nossa Marli. Você não para né. Eu falei. Olha. Eu não posso parar. Porque se tem alguma coisa para dar início. Se você parar morre. É verdade. Então se é para fazer. Vamos fazer. Meu pai era desse jeito. Cara. Muito bom. Se ele tinha uma coisa para fazer. Ele não dormia à noite. No outro dia ele já levantava três horas da manhã. Ninguém dormia mais. E bora bora que já está na hora. E era assim. Para ele só estava satisfeito. Quando ele estava fazendo. E depois que já estava pronto. Ele dizia. Pronto. Agora parou. E terminou. Que coisa. Então. É do mesmo jeito. Esse amor. Eu só sossego meu coração. Se tem alguma coisa para fazer. Eu só sossego meu coração. Quando é assim. Terminou. Vale a pena ou não vale a pena. A vida de uma mulher dessa. Só falta a calçada. É. Só falta a calçada né. É. Maravilha. Mas é uma rapadinha que está no meio. Gente que você é. Enfim. Você vai tirar a calçada. Só falta a calçada. Só a calçada. Eu vou mostrar para vocês viu. Meu filho. Meus filhos né. Vocês conhecem o trabalho do pai. Conhecem o trabalho da tia né. Da tia. Vocês já conhecem né. Mas nem todo dia. Vocês estão na labuta com a gente. Hoje. Qual o sentimento. Desse canal. Do Nordeste é Vida né. E hoje você está dentro da casa aqui. Né. Você presenciando. Essas bênçãos de Deus. Eu acho a bênção de Deus isso né. Qual o sentimento de você. Hoje olhar para a Marli. Hoje a Marli está bem. Né. Fala um pouquinho. Tenta resolver. Então pessoal. É. Muita felicidade. E. Parabenizar a Marli. Pelo esforço. Obrigada. Eu acompanhei algumas. O começo. Eu vi que quando estava desenhado ainda a casa. Acompanhando no começo e no fim. Eu não vi todos os dias né. Porque tem minha tia. Ela. Ela vem. Ela se intercalava. E eu acompanhei tudo. E a Marli assim. Não tem nem o que falar. Só aprender com ela. É um exemplo de mulher. E se tivesse 10% de mulher assim no Brasil. Porque. É. Cara. O mundo. O mundo não seria o que. O que é. O que é. Ela nasceu. Então. De exemplo. É a Marli. Da aula. E é isso. Estou muito orgulhosa por ela. E muito feliz pela casa. Obrigada. E tem uma surpresa ali. Ali. Daqui a pouco. Que é o. Coisa ali né. É. E você Mamaco. O que você acha. Tem o pessoal do canal aí né. Só um pouco de mulher né. Tem né. Que nem a Marli né. A força. A força de vontade dela. Capacidade né. Né. Então você acha que a Marli é um exemplo. De pessoa. De mulher. Muito né. Né. Isso. Isso é bom. Isso aqui é mais. Mais carinho. Mais caladinho né. Sim. Vamos ver o Miguel. Vamos ver o Miguel. Vem aqui Miguel. Senta aqui Miguel. Sobrou pra você Miguel. Eu quero que o Miguel faz a Marli. A situação aqui ó gente ó. Né. Eu vou fazer um vídeo assim gente. Aqui ó. Essa é a minha família. Meus três filhos. Aí. E agora tem eu né. É. Tudo é filho meu. Tudo é filho meu. Aqui ó. Né. Faltou a menina. É. É. Meu Deus cara. E aí Miguel. Você vendo hoje. É a segunda vez que você já vem aqui né. É. Segunda vez. E aí. O que é que você sente assim. Se olhando pra Marli. A história da Marli. Uma mulher guerreira. Que passou por grandes dificuldades. Mas nunca desistiu né. E. Deu grandes passos. Como o senhor disse né. Então é isso né. Obrigada. Hoje eles estão químicos. Mas na rua. Vamos botando devagarzinho. Se vocês cavam no vídeo. Eles vão. Deixa os bichinhos. Eles são assim. É. Né. Vamos lá Marli. Mostrar lá pro pessoal. Olha só gente. Vou mostrar pra vocês gente. Olha só que coisa linda gente. Olha o que vocês fizeram viu. Aqui ó. Vou mostrar daqui gente. Vou mostrar aqui ó. Olha só que coisa linda. Olha só. Essa é a casa da Marli gente ó. Olha só. Deu uma ré aqui ó. Pra vocês ver a casa da Marli. Aqui assim do lado. Pé de serra. Tá. Olha a sua casa. Né. Ganhou ali gente. O poço. O astesiano também. Olha isso aí. Fizeram lá rapaz. Vou mostrar aquilo ali também ó. Vou ter que mostrar gente. Olha lá. Ganhou também lá ó. O poço. O astesiano. Fez a casinha lá gente. Olha que maravilha. Tem tempo que eu não venho aqui ó. Mas foi feita a casinha lá ó. Que benção do poço. O astesiano ó. Poxa que bom. Olha a volta aqui. Eu mostro pra vocês. Olha lá ó. Tá vendo? Tá vendo? Meu Deus. E olha só. Que quanta benção né. Muita água pra ela. Não falta água gente. Não falta água. O astesiano. Aqui ó. Tem água aqui. E aí vamos ver o que aconteceu. No fundo da casa. Dá malhar o tanto. Ganhou aqui gente ó. Casa mobiliada. Né. Olha só que coisa. Olha só. Eita menino. Maravilha ó. Quanta benção viu. Ganhou fogão novo. Ganhou pia nova. Ganhou tanque novo. Ganhou geladeira linda. Olha só. Que armário maravilhoso gente. Tem os quartos ali maravilhosos. Tudo mobiliado. E olha só gente. Não tinha isso daqui. Olha só. Que maravilha. A área da Marli. Olha. Rapazes capricharam mesmo hein Marli. Meu Deus gente. Olha. A área ó. A área ó. Eita menino. Olha a área. Rapazes fizeram um quartinho também Marli. Sim. Meu Deus cara. Que coisa maravilhosa. Aí é o quarto da bagunça. Aí é o quarto da bagunça. Olha só gente. Meu Deus cara. Falta só colocar a porta. Já tá indo lá. A porta da área e a porta do quarto. Olha só que maravilha. Olha só que benção. Tem tudo aí. Olha só que benção viu. Vou só trazer o feijão. Quando colocar a porta. Aí eu vou trazer o feijão. Não vou colocar aí. Olha só aqui. Nossa. Marli tá chique demais. Eita. Meu Deus cara. Chique. Chique demais. Chique demais. Aqui ó. Um quartinho também. A área da Marli gente. Olha só. Tem que pintar ontem. Pintou ontem. Olha só gente. Olha as plantinhas dela. Olha só. Olha. Olha só. Que maravilha viu. Olha só. Mas rapaz. Ficou a coisa mais linda do mundo. Nossa. Que coisa viu. Bem feito hein Marli. Meu Deus cara. Que ficou lindo demais viu. Fotou. Bom gente. Fotou só a calçada. Para feijar. Cara. Meu Deus do céu cara. Mas cara. Eu tô impressionado viu. Então foi o doador lá. Menino do céu. Ele é um dos que. Rapaz vai lá na Marli. Rapaz vai lá na Marli. Viu. Olha só. Então graças a Deus. Hoje a Marli tá de posse de uma bela casa. Graças a Deus. Né. Imobiliada. E aí. Teve algumas coisas que. Tudo coincidiu para o bem de Marli. Foi esse. Esse. Essa cisterna. Essa cisterna. Parece que veio. Foi mesmo de encomenda mesmo viu. Foi mesmo no tempo né. Foi mesmo na época gente né. E outra coisa que me chamou a atenção ali Marli. Foi aquela casinha lá. Do poço. Do poço. Foi o rapaz foi. O de lá. Foi o rapaz lá que tinha prometido. Ele veio fazer. Não. Ele doou. Porque. Eu falei para ele assim. Eu digo ó. Nós vamos deixar para mexer na casinha do poço. Quando fizer a área. Quando fizer a área. Ele mexe na casa do poço. Mas rapaz. Aí fez a fossa. Aí da fossa fez a área. Aí depois. Quando a gente estava finalizando a área. Eu mandei o vídeo para ele. Eu disse ó. Tu falou que ia doar. A casinha para o poço. Vamos fazer assim. Se você ainda tiver a proposta de ver de pé. De você doar. Você doa. O cimento. E o dia do pedreiro e do ajudante. Porque o bloco eu já tenho. Inclusive. Olha o ponto de bloco que eu sou do. Isso mesmo. Aí o bloco. Aí ele foi do. Os três sacsimetros. Os três sacsimetros tapados. Olha só. E do. O dia do ajudante. O dia do pedreiro. Aí eu fui chamar Júnior. Aí Júnior. Quem fez a área foi Júnior. E quem fez a casinha do poço foi Júnior. Eita Júnior. O bicho vai trabalhar bem viu. Júnior vai perder a rochada gente. Olha que área maravilhosa gente. Olha só. Outro dia desse eu vi ele lá no Riacho dos Barreiros. Não. O menino do ali. Que eu prometi. E ele falou. Rapaz. Eu vou. Eu prometi lá. Eu vou cumprir. Então ele cumpriu gente. Olha só. O cara. O cara que cava. É o cara que cava? Limpa. É o que limpa né. Isso. É o cara da bomba. O cara que limpa. E estala. Isso mesmo. Né. Então o cara cumpriu mesmo. Viu. Então acho que é isso o vídeo de hoje viu. Nossa. Marli. Feliz. Muito graças a Deus. Mas fala a verdade. E você acha que eu estou. Fala a verdade. Então fala aí com o povo. Fala aí. Agradece aí o povo. Obrigado meu povo. Por tudo. Obrigado né. A gente só tem que descançar de dizer obrigado né. Porque. Sem ajuda de todos. Sem ajuda de Deus. E sem ajuda do Edvan. E sem ajuda de todos vocês. Vocês que me acompanharam. Que me ajudaram. Vocês que não me acompanharam. E estão acompanhando agora meus vídeos. Obrigado também. Por vocês assistirem meus vídeos. Porque eu tenho certeza que vão assistir. E se quiser ver os vídeos anteriores. Isso mesmo. Pode ver também. E a gente tem que ser grato. Eu sou muito grato a Deus. E a todos. Todos. Todos vocês que me ajudaram. Graças a Deus. Porque. Sem ajuda de todos vocês. Eu não estaria aqui hoje. Amém viu. Com a minha casa pronta. Cisterna aqui encostada. Casinha do poço. Poço cavado. Seu Anilson. Muito obrigado seu Anilson. Que Deus me abençoe. A gente. Então eu conversei com ele. Com o seu Anilson. Eu falei para ele. Eu digo. Edvan vem aqui amanhã. Não seu Anilson. Ele disse. Eu falei com ele. Com o Edvan. Isso mesmo. O seu Anilson é uma benção cara. Mas a gente só tem que ser grato. A Dona Ivonete. Eu não vou citar nomes. É muita gente. Porque se eu vou citar nomes. É muita gente. E muitas das vezes. No momento. A gente não lembra. Do nome das pessoas que eu tenho no contato. Porque outros eu não tenho. Mas quando eu mando. Os agradecimentos. Eu mando para todos. Todos do mundo. Todos que me ajudaram. Todos aqui da região. Entre pedreiro. Ajudante. As crianças. E as pessoas que me doaram as coisas para mim. Me ajudaram. Eu só tenho que ser grata. Eu vou ser grata sempre. E nem sempre. Olha aqui o gato. E nem sempre. Nem só porque. Que eu já falei e falo. Nem só porque foi terminada. Finalizada a casa. Finalizou a área. Falta só a calçada para a gente fazer. Confia em Deus. Deus vai preparar. E eu vou fazer. E eu faço. Eu não vou deixar de receber. Aquelas pessoas que me ajudaram. Sempre. Sempre. Só porque hoje não pode vir. Frequentemente. Porque está trabalhando. Tem outras pessoas que precisam de ajuda. Que nem a Vaninha. Que agora é novada no. Era também. Tem problema de saúde. Que Deus abençoe ela. Que dê saúde a ela e o esposo dela. Fico feliz por ela conseguir a casa dela. Confiando em Deus. Deus vai mandar mais bênçãos para ela. Porque eu sei que ela merece. Confiando em Deus. Eu creio em Deus que já está a caminho. Amém. Que Deus está preparando. Vai dar tudo certo para ela. A Pretinha. O Jair. O Chiquinho também. A Zefa. Todos. Que começaram. É. Na mesma. Quase na mesma época que eu comecei. Que foi a Zefa. Eu. A Zefa. E o Chiquinho. Foi? Isso mesmo. Aí depois veio a Dona Vera. Aí veio o Jair. Vê o Jair primeiro. Não foi? Aí depois a Dona Vera. Isso mesmo. Né. E graças a Deus. Mais longe teve. Né. A minha está pronta. A do Chiquinho está pronta. A da Zefa está pronta. A do Jair está quase pronta. Né. Isso mesmo. A da Vera também. Agora vamos. A da Pretinha também. Agora vamos para a da. Da. Da Aninha. Da Aninha. Se Deus quiser. Confiando em Deus vai dar tudo certo. Que Deus abençoe ela. Dê saúde a ela. Para ela batalhar e criar as filhas dela. Né. Porque não é fácil. Isso mesmo. E eu sei que ela como mãe. Eu sou mãe. Ela como mãe. Eu sei que ela chora. Ela trabalha. Mas eu creio que ela fica feliz. Eu me entendi. Ela fica feliz quando ela consegue um dia de serviço. Para comprar o pão para as filhas dela. Né. Então é isso. O vídeo de hoje é isso. Eu só tenho que ser grata a Deus por todos. E por tudo. O Edivan também. Ele falou que vinha aqui e veio. Espero que venha mais vezes. A gente vai vir sim. Eu sei que ele não vem frequentemente. Porque agora tem outras pessoas que estão precisando de ajuda mais do que eu. Né. Amém. Então. A gente tem que ser grata. E tem que agradecer. E tem que entender. Isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Juntos somos mais fortes. Tchau. Ei. Tchau.